Que merda essa, parece um morcego. Olha o poste caindo. Não, poste! Vamos salvar! Calma, não quer parar não. Nossa! Eu tô indo de moto. Vai morrer. Acidente de moto é o primeiro que mata. Eu saí voando aqui com a minha moto, por culpa tu. Quer um conselho? Um trânsito? A vida é dos mais prudentes. Eu falei, acidente de moto é o que mais mata. Ah, agora sim, quem tá em primeiro? Eu. Você. O quê? Não, 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 não. Eu tava ouvindo alguém gritando. Quem tá em primeiro? Quem tá? Será que é eu? Tem um boeing enorme passando em cima dessa ponte base jump war. Cadê? Base jump war. Nada aqui. Eita pomba! Caraca, eu falei, não tem avião nenhum aqui. Pô. Nada aqui. Nossa! Nossa! Tu morreu? Vou. Até que eu sou bom... De barco. Sou bom... Droga! Eu levantei voo da pista tranquilinho. Eu vi você tambaleando aí, girando, dando mortal pra trás. Tem uns aviões se matando aqui. Como assim? Caraca! O meu avião bateu num poste na hora de levantar a bola, saiu voando pro mato e explodiu. Ó você aí. Uh! Tá assistindo de dentro aí? Tô, é claro. Não, eu tô assistindo de fora. Eu entrei no avião pra ficar assistindo de fora. Que merda, hein? Só curte que o motorista vai dar cabo de fazer isso aí. É, vai pular antes de você entrar na fio lá. Nossa, a velocidade que tu vai chegar ali vai ser uma velocidade muito da louca. Caraca! Ah! Tô vendo gente capotando, velho. Eita! Você viu isso? O carro parece que tem... Passaram vaselina na roda, pô. Olha pro teto desse carro. Ih, é verdade, Tobinão. Que alto demais que o carro. Dá até medo chegar perto de mim. Fala aí, baixinho. Quer morrer? E se eu conseguisse passar pela ilha? Deu merda. Ótimo, agora não pode ser o último. Eu fiquei agarrado na ilha, cara. Meu corpo! Passar pela ilha toda, pô. Ah, você é louco, cara. Ai, mas a água desse jogo é bonita pra caramba. Velho, olha isso. As árvores estão caindo. Para de desmatar o seu Wander. Olha isso. Ai! Tu ainda tá mirando essa coisa em mim? Se você não se mexer, eu não vou acertar. Fez a minha... Cara, demorou um século pra mim entrar no jogo aqui de novo. Por causa de tu. Apareceu um tal de animal aqui do teu lado. Como é que escreve no chat aqui? Olá. Humanos. Estamos... Gravando. Animal... Se escreve igual no inglês, animal. E é, né? Agora que eu parei pra pensar aqui, sou o BR. Olha o outro ali, Baidu antivírus. Mano, desfaz esse avião aí pra mim não explodir tudo aqui quando eu fizer o meu. Tá, então eu vou ter que fazer ele ali no matinho. Que nem filho, né? Que merda. Tem gente que faz filho no matinho, eu faço avião. Eu mereço ouvir isso. Droga! Saiu no último instante? Nossa. What the fuck, man? Que que é isso? Consegue voar? Que cena de terror, hein? Caramba! Tá voando? Nossa! É melhor eu sair daqui. Eu consegui estacionar o avião em cima de uma árvore. Que merda! Tá me vendo aqui na asa? Aham. Olha o Baidu aqui. Eu tô voltando pra lá pra tentar subir esse avião de novo. O Baidu tá tentando subir aqui também. Mano, agora eu vou voar sem você. Você que se dane. Que isso? Meu irmão, tu voou mesmo? Uou. Eu não chamo isso de voar. Caraca! Que cena! Foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Eu explodi no alto. Será que foi o gancho, não? Que eu tentei te pegar no ar? Valeu, tu me matou. Agora tu fez a merda do meu jogo aqui. Vai de novo. Nossa! Foi incrível a cena, cara. Chega meus olhos brilharam. Cheiro de água aqui. Aviãozinho. Aviãozinho particular. Que aviãozinho pequeno aqui? Tem cara de maconheiro. Que que tem a ver, cara? Aviãozinho, porra. Tchau. Pronto, pode ir. Firmeza. Pelo menos esse aqui parece que vai, hein? Não! Vou rodear aquele ali, ó. Velho! Crente, crente que eu ia voar, cara. Eu até voou, velho. Literalmente. Vou ficar até longe aqui. Tá me dando medo. Nossa! Fiz bem! Eu odeio esse jogo. Agora vou passar atirando... Esquina. Aqui! Deixa eu ver se... Uh oh! Faz um pavor, vai a merda! Pela lógica, né? Qualquer um esbarrando em qualquer um. Hã? Que da foto, velho? Que isso? Eu passei da ponte. Sério? Tu vai de trator? Eu nem te vi chegando perto de mim ainda. Tô chegando. Tá. Mano, você parece uma velha dirigindo aquelas cadeiras. Hã? Nossa. Quase explodir meu carro. Vai rindo mesmo. Se explodir, eu que vou rir. Se explodir, até eu vou rir. Mano. Menor, né, cara? Aí... Uma besteira que tu fez. Tu me tacou de cima da ponte. Velho! Caraca, velho! É... Ah, tá. Tu vai conseguir decolar com isso aí. Calma aí, cara. De novo, não. Nossa. Que monstro. Eu botei fé, cara. Nossa. Hã? Tu tá voando? Que foi isso? Ah, aqui é o piloto de fuga, velho. Sadeu. 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 É isso que dá não chamar o cara pra zoeira. Vai tá tacando raio laser na gente aqui. E aí, pega um avião desse aí e bora meter o pé. Ué, vai catar o avião do... É claro. Das pessoas alheias assim, é? Pô. Já até peguei. Que merda. Tô vendo tu decolando. Eu acho que isso é pra mim não roubar. Deixa eu te dar uma ajudinha aí, vai. Obrigado. Taquei fogo no carro dele. Eu acho que ele não vai gostar disso não, hein. Ai. Ele tá bem irritado, né? Por sinal. Isso é você caído aqui? É, ele não gostou muito não. Tô vendo. Mas tá parecendo briga de irmão. Droga. Por que que eu tô preso no meio de vocês dois? Você vai bater no poste. Vou não. Droga. Não. Que merda, cara. Eu te avisei ainda. Agora começou tudo de novo. Nao!